Fala meu povo, bem vindos ao nosso vídeo com spoiler, já estou falando aqui que vai ter spoiler sobre Bom Dia Verônica, nova série brasileira que estreou hoje no catálogo da Netflix, novo thriller, primeiro thriller brasileiro do catálogo da Netflix. Eu me assusto porque a gente já assistiu tem tanto tempo, e a gente já assistiu numa tacada só, é viciante o rolê, gente, é viciante. Bom, se você ainda não assistiu Bom Dia Verônica, tem vídeo aqui no canal de 5 motivos para você assistir sem spoiler, eu falo ali um pouquinho sobre a série, sobre a narrativa, sobre o livro, mas não te dou spoiler que estrague sua experiência, então o link estará aqui na descrição, assim como o link do livro. Caso você queira ler Bom Dia Verônica, o livro foi publicado pela Darkside Books aqui no Brasil, e o link estará tanto aqui na descrição, quanto no primeiro comentário fixado. Beleza? Beleza! Mas agora vamos falar, quando a mente chegou o nosso momento de dizer oficialmente o quanto nós amamos essa série! Aê Brasil! Eu não quero nem enrolar, cara, é isso, a gente ficou apaixonado, eu não sei o que fazer. E tem detalhes no meio da história que nos chamam mais atenção, e eu acho que essa que é a parada, porque a gente vai passar pela história, por isso que é importante avisar que tem spoiler, por isso que é importante avisar que estraga a experiência, sim, e que é muito importante você assistir nas quatro primeiras semanas, duas primeiras semanas? Nas duas primeiras semanas que é a série. E a janelinha da Netflix, gente, a janelinha do monitoramento. Quando a gente vai lá e comparece o país de origem, comparece pra assistir aquela série, A gente ganha mais uma temporada. Ganha mais uma temporada. Então vamos aí dedicar pra depois não acontecer o que aconteceu com ninguém tá olhando. É... E aí fica todo mundo, poxa, Netflix, mas e você? Fez a sua parte? Ninguém tá olhando, é uma série ótima, com péssimo nome, né? Maravilhosa. Com péssimo nome, porque ninguém olhou mesmo. É, porque você senta todo mundo olhando, mas é porque ninguém tava olhando. Mas é o que o Daniel Rezende falou na entrevista que a gente fez aqui, vou deixar até o link aqui pra vocês verem. O Daniel Rezende falou. Eles são muito cebosos. Ele falou que ele acha que ele foi filosófico demais, talvez, naquela série. Entendeu? Essa agora, Bom Dia Verônica, não. Bom Dia Verônica, pega a ferida, se lambuza na ferida, nada na ferida, entendeu? Mergulha, nada, espalha a ferida. Nossa, que nojo, Cris. Pra que isso? Não sei. Mas pior que espalha mesmo, né? Espalha, cara. É tenso. Bom, o livro, pra quem não sabe, foi lançado em 2016. E ele é escrito pelo Rafael. Cara, o Rafael, ele é a pessoa. Mas, dedicada ao suspense brasileiro. Rafael Montes. Eu não falei o sobrenome dele, né? Não. Eu tô muito íntima. É, você conversa com a pessoa e você fica assim, né? Eu tô muito íntima. Então, ele é autor de suspense policial daqui do Brasil. O mais vendido, inclusive, do Brasil. Tudo bom? E a Ilana Casóia é criminalista. Olha isso. É a primeira. É o primeiro nome da crime... Eu não ia falar criminalidade, mas não era criminalidade. É o primeiro nome da criminalidade do Brasil. É do contrário da criminologia. Mas, o que que acontece? Ela é criminóloga, né? Que fala. Isso. Ela já trabalhou em vários casos de sucesso e tal. Então, assim, é uma série, uma história que mistura verdade com ficção. Então, aí você junta o suprassumo da investigação policial com o suprassumo do suspense brasileiro. Sim. E aí você cria uma história única. Isso. Que não faz você querer levantar do sofá, não. Na hora que você tá assistindo. É esquisitíssimo. É. É esquisito mesmo, tá? Tudo fica meio colado mesmo. Que a gente assistiu todos os episódios numa paulada só de verdade. Sem comer. Sem comer. E a gente queria beber água. A gente queria ir no banheiro e não queria. Aham. A gente ficava... Não, mas rapidinho. Pausa aí. A gente ficava tipo... Hoje em dia, assistir uma série sem o celular é quase impossível. Impossível. Toda hora você dá uma olhada no Instagram, vê uma notificação. Conseguiu. Bom dia, Verônica estragou o celular pra gente. Achei maravilhoso isso, né? Foi uma experiência boa. E única. Bom, vamos começar falando então sobre a história de Bom Dia, Verônica e o que achamos de todo esse roteiro. É. Começando sabendo quem é Verônica, Cris. O que é? Verônica é uma escrivã da polícia do Brasil. O que já é interessante que não é uma detetive, não é uma capitã, não é tipo... Ela é escrivã. É uma escrivã. E aí, pra quem não sabe, a Elana até falou isso na entrevista. Eu vou deixar ela desenvolver melhor depois. Porque o Fala Meu Povo de Sábado agora é com um elenco de Bom Dia, Verônica, com a Elana e com o Rafael também. Vai ser bem legal. Ai, que legal. Mas ela falou, inclusive, que tem muita gente que acha que escrivão não é policial. E é policial, gente. Tá ali, trabalhando. Faz concurso, tudo bonitinho. Com destitivo e arma. Exato. E ela é uma escrivã que trabalha ali nessa delegacia em São Paulo. E ela vê as movimentações, as coisas acontecendo por conta de um caso de abuso. Abuso sexual, né? E aí, ela fica meio atordoada com tudo que tá acontecendo. E aquilo ali, gente, desperta ela. Então, e aí é aquela parada, né? Quando você fala o nome Bom Dia, Verônica, você pensa que é o quê? É um comercial de margarina. Aquela coisa maravilhosa e tal. E realmente, ela acorda, ela se arruma. Aí, bom dia, bom dia, bom dia. Aí, a porteira, bom dia. Pessoa na rua, bom dia. Chegou no trabalho, bom dia. E aí, tipo, vários Bom Dias, Verônica. E aí, você sente que quanto maior o Bom Dia, mais você está ali se afundando dentro daquela personagem. É, você tá indo na vida dela, né? Tá entrando na vida dela. Porque ela não é tão agradável assim, de cara. Ela é muito séria, né? Ela é muito focada e determinada. É, mas eu acho que é muito de rotina, sabe? A gente percebe que ela tá imersa numa rotina de trabalho, até que, de repente, um acontecimento dentro da delegacia, que é essa mulher que comete suicídio dentro da delegacia, desperta ela pra vida de novo. E quando ela percebe a lama de corrupção dentro... E isso é muito rápido, tá? Tipo, dez minutos de série, tu já tá aí nesse ponto. No momento que ela percebe que a delegacia não vai dar atenção devida, vai transformar a mulher que foi abusada numa louca, que reagiu de uma forma inconsequente. Aí ela falou, não, não tem condições de... Não foi por isso que eu virei policial. Eu virei policial porque eu queria ser uma investigadora e eu queria defender o cidadão de bem. E vocês não estão fazendo isso, então se vocês não vão fazer, eu vou fazer sozinha. Obrigada. Cara, por um momento eu pensei que a moça que pegou a arma dela ia atirar no bandido. Ah, tá. E aí algum outro policial ia atirar na moça, entendeu? Mas assim, vamos lá. Ela, além de ter o trabalho e todos esses problemas, ela tem que dividir isso tudo com a família dela. Sim. E é outro drama. Sim, ela tem um marido e tem dois filhinhos muito fofos, inclusive. E mora numa casa linda, inclusive fiquei apaixonada pela casa dela. É, maneira, né? Pela entrada e o quintal é bonita. É antiga, parece casa de São Paulo. E os pais dela morreram, o pai dela, quer dizer, os pais não, a mãe morreu. Os pais eram, enfim, moravam nessa casa, o pai era investigador da polícia, né? É a mesma coisa que ela, só que ele era o delegado, né? Isso. E aí ele meio que matou a mãe e ficou em coma catatônico, tá num hospital preso lá. Preso não, preso entre aspas, né? Preso porque tá catatônico mesmo. E ela tem o escritório do pai trancado. E a gente começa, logo no início da história, a mergulhar nos traumas da Verônica. E aí, isso é Rafael Montes puro, né? Essa parada de você ter uma casa com uma sala proibida. Fechada. A porta é aterrorizante. Sim. Porque ele dá aquele... É, isso. E eles chamam, né? O quarto é maldiçoado. A sala é maldita. Eles ficam chamando de um jeito assim que você fica, meu Deus, vai entrar e vai tá tudo ensanguentado, né? Exato. Mas tá o corpo da mãe dela lá dentro ainda. É, imaginei, mas não. Tava de documento mesmo. Um monte de documento espalhado pelo pai. Mas é uma história que traz principalmente logo de cara, assim, esses questionamentos sobre quem é você no mundo, o quanto você é resiliente a tudo que a vida fica te dando ou o quanto que você enfrenta as coisas quando elas não estão do seu jeito, do jeito que você imagina. E, especificamente com a Verônica, o quanto os seus traumas bloqueiam o seu desenvolvimento pessoal e profissional. No caso dela, ela entrou pra polícia por conta do pai, sonhando em ser como pai, uma justiceira do bem e... Isso transformou na protegida do padrinho, né? Exato. O delegado é padrinho dela, amigo do pai e ela não se desenvolveu. Ela fez o concurso pra escrivã, entrou pra depois fazer o concurso pra investigadora e crescer na polícia. Exato. Mas ela acabou bloqueando e não cresceu mais. Não fez mais. Então, ela morreu ali como escrivã, esperando alguma coisa acontecer de bom na vida dela. Quantas pessoas não passam por isso na vida, né? De ter um trauma, de ter um problema e desistir dos sonhos. Olha isso. Enfim, já começa com esse textão aí. O dia, Verônica, é cheio de textão. É, aí você pensa que acabou o textão, vem a Anitta. Cara. Nossa. Anira, é o demônio encarnado. Eu tava com medo da porta ensanguentada na casa de Verônica, mas eu tinha que ter tido medo de Anira. É. Anira não presta. E é sinistro, né? Porque, assim, ela desmerece tudo que a Verônica levanta. Tudo. Ela é mais poderosa dentro da organização policial. Ela vai ser a próxima delegada, né? O delegado atual, ele tá se aposentando. Isso. É muito doido. E aí, cara, a gente começa a descobrir que ela faz parte de uma parada meio iluminati, onde ela foi treinada num orfanato pra se tornar delegada da Polícia Civil. É. Um orfanato que infiltra pessoas em lugares importantes da política e da administração brasileira. Olha isso. Gente, assim, eu não... Olha. A gente tem dois autores. Um que escreve ficção e uma que vive imersa nos crimes brasileiros. Eu não sei quem trouxe isso, sabe? Porque eu acredito tanto nisso. Que eu fico, às vezes, refletindo sobre o que é ficção e o que é realidade. Porque se alguém descobre que existe uma ordem iluminati no Brasil que infiltra pessoas corruptas em todos os lugares do Brasil... E é por isso que o sistema é corrupto, né? Eu ia falar... Ah, tá. Ah, tá. Então tá bom. Agora eu entendi. Então eles estão fazendo um balíssimo trabalho. Nossa, foi sensacional. Essa sacada foi sensacional. Isso foi muito bom mesmo. Muito bom. E aí a gente vê pessoas que a gente acha que são boas, mas também estão submersos na corrupção. Ninguém presta, gente. Porque é aquela parada, né? O grande vai comprando o pequeno. O pequeno vai se dando bem. Tanto que o advogado... O advogado, não. O delegado, desde o primeiro minuto da série, ele só fica falando... Pô, eu tô quase me aposentando. Aí ele toma o uísque. Nossa, ele bebe demais. Muito. Ele bebe no trabalho. Ai, esse povo... Enfim. Ele quer se aposentar. E aí ele fica chateado que uma mulher se matou dentro da delegacia, prestes a ele se aposentar. Você vai dar trabalho pra ele. Ai, gente. E aí ele não quer ter trabalho. Mas isso é tão um clichê, né? De série policial. Muito, 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 muito. Tipo, nossa, aconteceu um negócio ruim, vai me dar trabalho. Sim. Poxa, mas você tá lá pra trabalhar a cama. Tu não faz concurso pra trabalhar, ô inferno. Caramba. O que que tu tá querendo sair da delegacia logo? E aí a Verônica começa a perceber coisas que, note, ela sempre trabalhou nessa delegacia. Ela sempre esteve no dia a dia dessa delegacia. Mas as pessoas explodiam o cérebro na cara dela pra ela perceber. Fingando sangue nela. Pra ela perceber. Mas é isso, sabe? É um livro sobre o despertar de uma mulher que tava vivendo na inércia. Bom dia, Verônica. E que, de repente, nasceu pra vida e falou, calma, tá tudo errado. Calma, preciso pintar meu cabelo de louro. Mas é aquele tipo de pessoa surtada, né? Que fala, calma, tá tudo errado. Vou arrumar tudo de uma vez. E ela sai atirando, literalmente, para todos os lados. Porque ela vê tanta bosta em volta dela, que ela fala, mas eu vou investigar esse caso da moleque que explodiu a cabeça. Isso. Eu vou investigar esse outro caso aqui do maluco que fica marcando o date no Tinder. Então, porque foi assim. A mulher explodiu a cabeça dela, no meio da cara dela. Quando eu fico impressionada. Esplodiu, jogou negócios na cara dela. Isso deve ser muito nojento. E ela ficou suja por horas. Por horas. Nossa. Mas aí, ok. Até aí, ok. Ok. Ela vai investigar. Isso. E aí, o delegado falou, ah, você vai investigar. Então, tanto faz. É. Não faz tanta coisa assim, não. É. Não se mete muito. Aí, ela vai para a mídia e fala assim, se qualquer mulher estiver sendo coagida por qualquer homem, liga para mim. Liga para mim. E aí, vira diz que denúncia. Isso. Diz que Verônica, entendeu? Diz que Verônica. Deu treta na tua casa? Teu marido levantou a voz? Socou a parede? Surtou? Deu aqueles ataques de periquita que dá de vez em quando? Tu diz que Verônica. É isso que tu vai fazer. Exato. E aí, ela começa a investigar. E, cara, quando tu abre um vespeiro, o que que sai dali de dentro? Eita. Um bando de vespa podre. Quando tu começa a futucar o machismo e os abusos contra mulheres na sociedade. Mas, meu filho, cada teto caso no teu colo, assim, ó. E é nesse ponto que é apresentado pra gente o melhor, pior casal da Netflix. É maravilhoso, gente. Eu amei odiar esse casal. Nossa, mas ele... Cada minuto desse casal em tela, eu fiquei, gente, e pesado. É pesado demais. Pesado. Pesado, angustiante. Janete se tremia na televisão, eu me tremia todinha aqui. É, é a Janete e o Cláudio. Isso, chorei muito com ela. Janete é uma passarinha. Nossa, tadinha. Ela vive numa gaiola de um relacionamento abusivo, transtornado, com um marido que, veja bem, é da polícia. Ah, esse sargento dos infernos. E, além disso... Cláudio não presta. Ele cuida dos seus passarinhos e é um serial killer. É um serial killer. Era tudo que a gente precisava. Que já não tava bom. Iluminati, cabeça explodindo, relacionamentos abusivos, Verônica depressiva, Verônica despertando, Delegado corrupto, Anira corrupta, treta, 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 vem quem? Janete e Cláudio, pum, pra explodir o rolê inteiro. Ele é um serial killer. Ele obriga ela a fazer várias coisas. A Janete, né? É. Ele é do Maranhão. É. Ele é originário... A família dele é originária do Maranhão. A mãe dele foi uma mulher que fez o ex-oldural, o famoso ex-oldural, saiu do Maranhão para ganhar a vida em São Paulo e acabou morrendo nesse processo. E o nosso querido Cláudio, ele tem uns traumas. Exato. De abandono. Mami issues. Mami issues. E aí ele transforma a mami issues, ao invés de fazer terapia, ele faz o quê? Mata a gente. É. Ah, por que não? Ótima ideia. E, cara, e é muito bizarro, porque assim, não tem sentido. Bizarro é uma boa palavra pra definir a história. Não tem muito sentido no início, por que que ele faz isso, né? Mas ele pega jovens mulheres que saíram do Maranhão, que foram pra São Paulo. É. É como se ele estivesse se vingando o tempo todo da mãe. Mas, gente, olha assim, na minha opinião, 90%, e essa estatística é 100% baseada em fontes, vozes da minha cabeça, é... Tem mamichos. A maioria tem problema com mãe. É verdade. Caraca, tipo, casa de cera. Olha, todas as histórias que você pegar, você vê que rola um probleminha com a mãe ali no rolê. Mas aí é nesse ponto, não teve o ponto do Rafael na porta do quarto? Aham. E aí retorna Rafael com um bunker. Com um bunker. Um bunker do terror. E é muito bizarro, porque o cara, ele... É bizarro. Porque, assim, ele... A mulher, ela tá no relacionamento abusivo. Porque muita gente, provavelmente... A Janete. Pessoas que são bem resolvidas, às vezes, não enxergam pessoas não tão bem resolvidas e com problemas. Então, eu vou desenhar aqui pra quem tá muito bem e falando dessa Janete, é muito ridícula, idiota. Presta atenção. Quando você tá num relacionamento abusivo, ela fala algumas frases na série, que são frases, tipo, eu tenho o que eu mereço. Eu estou onde eu mereço estar. Eu tenho marido que eu mereço. O Cláudio é muito bom pra mim. Ele me dá tudo o que eu preciso. Minha vida é tudo o que eu mereço ter. Ela é condicionada. A partir do momento que ela é condicionada e ela acredita que o marido dá pra ela a vida que ela merece ter, ela faz tudo o que ele manda. Então, ela vai na rodoviária, tem os horários dos ônibus que chegam do Maranhão. Ela vai na rodoviária, recruta a menina. Cara, e isso mostra, não o problema deles, mas o problema da nossa sociedade, que tem essa galera que é ingênua, realmente, que chega do interior, sabe? E a menina chega, gente, com a malinha pra ganhar a vida em São Paulo. Pra trabalhar. Sem nada. Nada. Com uma mão na frente e outra atrás, vai ficar na casa de outra pessoa. Sim. E aí, do nada, chega assim. Estou procurando uma pessoa pra trabalhar na minha casa. Uma empregada doméstica. E vai ganhar R$1.500. Ela não tem nada. É. Ela não tem onde morar. Ela fala, nossa. Meu sonho. Realmente, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer outro metrópole. É uma terra de oportunidades. É uma terra linda, gigante e maravilhosa, que vai me deixar perdida. É triste demais, gente. E aí, eles já metem a menina na mala do carro, leva pro bunker, pendura a menina, sangue pra tudo cantelado, caixa na cabeça. Caixa na cabeça. E aí, é uma sequência de coisa que você fica, what? Você vai entendendo aos pouquinhos tudo o que tá acontecendo, tá? Porque é muita coisa ao mesmo tempo. É. E aí, é maravilhoso. Porque ele joga um montão de informação na tua cara e ele corta pra Verônica. E tu fala, meu Deus, o que que tá acontecendo lá? Você que lute. Basicamente, é isso. E, assim, demora pra ter esse cruzamento entre a Janete e a Verônica. É, é. A Janete vê na TV o que a Verônica fala de, me liga se seu marido está te maltratando. E a Janete liga. Janete corajosa. O lapso de coragem liga e Verônica entra na vida de Cláudia e Janete. Assim, as histórias se cruzam. Só que, continuamos com o maluco do Tinder, continuamos com a história da moleque explodiu a cabeça. Isso. Continuamos com tudo acontecendo. Com toda a corrupção acontecendo. Toda a corrupção, todo o rolê dos Illuminati, o orfanato, os pais da Verônica que morreram sei lá quando, os crimes que o pai da Verônica estava investigando na época dele. Vem com tudo, assim, vem uma avalanche de problema. É, o pai dela, ele tem um problema psicológico por causa da morte da mãe e ele não fala mais nada, ele não esboça mais nada. Ele é catatônico mesmo. Ele ficou catatônico. E aí a gente vê Verônica com 30 mil coisas pra resolver. E Janete no telefone. E Janete no telefone. E o cara, o Cláudio, policial. O delegado e a Anira super conspirando contra a Verônica. Verônica sofre um atentado de morte. E, gente, assim, juro, não dá pra você parar. Quando você chega nesse ponto de todas as peças no tabuleiro, você olha a quantidade de episódios e você fala, meu Deus do céu, por favor. E, cara, realmente, não dá pra sentir que eles vão fechar as pontas até os 15 minutos finais do último episódio. Você fica na dúvida. Você fala, não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Tem tudo pra dar errado. Pois é. Tipo, a série. Tem tudo. Tipo, ela te deixa numa ansiedade tão gigantesca de vai lá, resolve, resolve. Sabe a última vez que a gente ficou assim com uma série? Na primeira vez que a gente assistiu a primeira temporada de La Casa de Papel. É verdade. A gente ficou nessa energia, nessa vibe meio em pânico, assim, com o que a gente tava vendo. Death Note também. Death Note também. Aliás, Verônica, qual o nome do menino de Death Note? Você lembra? Ellie. Ellie? É. Ellie. Verônica. Só faltou subir na cadeira, botar as perninhas pra cima, comer um doce e ficar, tipo, eu estou trabalhando no caso do Cláudio e do cara do Tinder. Só, louca. Eu vi Verônica sim. Aliás, se tiver a segunda temporada, quero ver Verônica Death Note. Porque ela é total Death Note, tá? É. Muito boa essa personagem. Cara, assim, eu não queria reclamar de nada, porque eu não tenho o que reclamar. Sim. Eu tenho duas coisas mínimas pra reclamar. Você tá inventando moda, né? Primeiro, é a morte do Cláudio. Você queria mais Cláudio, né? Nossa, cara, eu queria muito que ele fugisse. Que caso tenha uma segunda temporada, Panda queria mais Cláudio. Mas eu acho que a série vai escalonar pros problemas da corrupção. Da corrupção. E vai tá todo mundo ali. E eu acho, Cris, que próximo do final da segunda temporada, se tiver e todo mundo assistir, o pai dela vai voltar a falar. Ah, seria bom. Né? Seria muito bom. E aí, tipo assim, ele volta a falar, começa a entregar as coisas pra ela e é morto. Isso. Seria bom. Aí encerra mais um arco ali da história. Acho isso muito legal. Gosto do negócio contemporâneo de botar um serial killer de Tinder que não mata, sabe? Um serial... Um serial... Stressor. Um serial stressor. Porque ele só estressa as mulheres. Ele marca as mulheres com ácido, né? Eu achei isso legal, assim. Tem duas frentes de trabalho ali. Pra você que acha que o serial killer é apenas o cara que vai lá, busca uma mulher aleatória e mata... Não, tem outras camadas e a série traz isso também. Bom, a série termina com a Verônica justiceira. Ela finge a morte dela, sai da delegacia, abandona seu distintivo e fala, vão para o quinto dos infernos, todos vocês corruptos, malditos, que eu vou trabalhar sozinha porque vocês todos me consomem. E aí ela taca ali uma peruca loura, né? Não tem pintura de cabelo. Tem uns cabelinhos pretos aqui por baixo quando ela tá andando no final da série. Então, é uma peruca loura? Eu acho que é peruca loura. Eu acho que é porque o cara fala que ela pintou. Mas dá pra ver que é peruca? Mas será que é só característica? Eu acho que é mal pintado, sabe? Mal pintado. Ah, porque pintou sozinha, né? Tipo eu que pintei mal aqui. É isso! Tô falando mal dos outros e pintei errado o meu cabelo também. Verônica Quarentena. É isso aí. É isso. Pintou o próprio cabelo. Pintou o próprio cabelo. Mas ela pintou mesmo, né? E aí ela decide... Cara, e juro. Eu falei isso, tu lembra? Na metade da temporada. Eu falei, meu sonho é ela abandonar, chutar todo mundo pro Quinto dos Infermos e virar uma justiceira sozinha. E cara, Jessica Jones. É Jessica Jones. É isso aí? É isso. Nossa, cara. É isso. Ela vai ter a salinha dela. Vai ser muito incrível. Vai ser muito incrível. E eu quero é Verônica catando os bandidos tudo pela orelha, na rua, falando tu vai... É isso que eu quero. É porque aí ela vai fazer alguns casos particulares. Sim. De ficar caçando. Nossa, vai ser muito maneiro, cara. Então, ouvir rumores... Só faltava super poder. Só faltava super poder. Ouvir rumores de que teremos segundo livro. E aí, nisso, queremos já a segunda temporada. Então, já deixa aqui nosso apelo de que a primeira temporada foi perfeita, ritmo perfeito, sem defeitos. Foi incrível e maravilhoso. Inclusive, o Rafael e a Ilana são os criadores da série também. Isso é muito legal quando você tem essa conexão, né? Vou fazer um parênteses aqui pra todo mundo entender. George Martin escreveu Game of Thrones, mas ele não é o criador da série Game of Thrones. Exato. Aí vocês concluem aí tudo o que vocês quiserem sobre essa temporada. Ou seja, vai terminar bem. Entendeu? Primeira temporada... O que o dono tá fazendo. Exato. É o dono do rolê, mexendo no rolê dele mesmo. Ah, essa Netflix tentar mudar isso, mas ela vai ouvir tanto. Não encoste em Bom Dia, Verônica. Comenta aí pra gente o que você achou da série. Eu achei, assim, uma temporada espetacular, com uma fotografia incrível. A trilha sonora da série extremamente brasileira. As imagens, cerveja. E os casais bebendo e saindo, indo pra barzinho. Isso é muito Brasil. Isso é muito verdadeiro, né? É dia a dia. A gente consegue imaginar essa história acontecendo realmente em São Paulo. Então é muito legal. Só abro a ressalva aqui pro vinho que Cláudio e Janete bebiam um jantar todos os dias. Eu ficava pensando, tá muito calor aqui no Brasil pra tu ficar bebendo esse vinho aí, Cláudio. Não faz sentido. O Cláudio tem cara de que bebe Antártica na janta e não vinho. Não, mas você tá pensando em... Então, é a outra parada que eu tenho reclamado, Cláudio. Sotaque carioca. Ele não tem, mas ele mora em São Paulo. Então, ele saiu do Maranhão. Foi morar em São Paulo e tem sotaque carioca. Ah, mas é o do Moscoves que tem sotaque carioca. Você queria mais sotaque... Eu queria que ele fosse paulista. É porque o do Moscoves, ele é ótimo. Ele é muito bom. Só que ele tem aquele... Ele tem o gingado carioca. Ele tem o carioca dentro dele. É. Porque a Taina Miller e a Camila Morgado são mais paulistas nele. Eu não tenho nada reclamado da atuação dele. Nada, certo. Porque ele foi um serial killer perfeito. Perfeito. Como eu nunca imaginei que ele fosse fazer. Eu também fiquei impressionada. Eu tive até um pouquinho de preconceito. Eu tenho que ir lá para o meu coração. Eu falei, será que esse cara vai conseguir fazer o policial? Porque ele sempre foi galando a novo. É, a gente está acostumado com novela, né? Mas foi maravilhoso. Mandou benzão dentro. Nossa. Todo mundo mandou bem. E Taina Miller está com um carão de Verônica. Que ela aparecia e eu falava, minha filha, quem é hétero assistindo você? Ninguém é hétero, mas maravilhosa demais. Quer dizer, tem héteros que podem assistir ela, mas tipo... Mulheres se questionam. Taina Miller entra como maravilhosa Verônica na tela. Achei sensacional. Parabéns a todos os envolvidos no projeto. Cinco coxinhas com catupiry e distintivo de Verônica independente. Ah, eu largo para o distintivo. A minha arma e a Verônica fora daquela rede de corrupção. Comenta aí o que você achou de Bom Dia, Verônica. Se você já terminou sua maratona. Conta para a gente tudo o que você achou. E se por acaso você discorda de alguma coisa que a gente falou, se você teve uma outra visão, outro ponto de vista sobre a série, comenta aí também, gente. Porque é aquela parada. Ponto de vista é pessoal baseado nas suas experiências apenas. Então podemos pensar diferente aqui nesse canal. Beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.